Mais de 4.200 torcedores para ver a final na Arena Sorocaba. A torcida do Pato deu show no ginásio. E os times entram em quadra já no clima para a grande final. Mas a festa para o Sorocaba durou até a bola rolar. Em um domingo iluminado, o Pato, que já tinha vantagem do empate, se defende bem. E não para de marcar gols. O primeiro foi nessa cobrança de falta. Toque de Joe para Denner fazer 1x0 o Pato. Agora, Dalilo Barão perde a bola. E depois da arrancada de Neguinho, surge o passe e o gol de William Peru. 2x0. E muita festa da torcida. Outro erro de Danilo Barão. E Neguinho toca para Di Maria marcar. 3x0 o Pato. Com isso, o Sorocaba vem para o goleiro Linha, ainda no primeiro tempo. E comete mais um erro. Nesta bola alçada para Filipinho, o goleiro Lucas Oliveira se atrapalha e faz com o contra. 4x0. Placar do primeiro tempo. No segundo tempo, a pressão do time Sorocabano foi grande. Colocou duas bolas na trave de Johnny. O goleiro do Pato fez defesas importantes. Em uma delas, vai surgir um contra-ataque. Primeiro a dificuldade, superada na defesa. Depois a ligação na frente. A falha de Leandro Lino e o gol de Di Maria. Para não dar chance de reação ao adversário. 5x0. E ainda teve mais um, para fechar com chave de ouro. Neste chute de Rodrigo, a bola sobra para Joe, que toca de leve para o gol. 6x0. Depois do apito final, a comemoração começou na Arena Sorocaba. Na sequência, a premiação. Johnny, goleiro do Pato, escolhido o melhor goleiro e o melhor jogador da Liga Nacional de Futsal. É o coração do trabalho. Fico muito feliz. Acho que estamos no caminho certo. Vendo as premiações aqui, fico muito feliz. Mas eu acho que o objetivo principal era ser campeões, o bicampeonato. E a equipe está toda de parabéns. Di Maria, foi eleito o melhor à esquerda. Agradecer, né? O pessoal que votou em mim aí. E agradecer também ao Pato Futsal pela oportunidade. Graças a Deus deu tudo certo. Fechamos aí bicampeão da Liga Nacional. Sérgio Lacerda foi escolhido o melhor técnico. Acho que o mérito é dos atletas que fizeram, principalmente, essa fase final da Liga. Acho que a gente incorporou aquilo que precisa. Que a gente briga para eles, que é uma coisa que não se treina. O atleta tem que trazer com eles, né? Isso aqui é a nossa, não é paixão. É o nosso coração batendo. Na conquista, todo mundo acreditava. Agora, no placar de 6 a 0, isso era pouco provável. Aconteceu. O Pato massacrou o Sorocaba. E o torcedor se enche de orgulho. E pode gritar. O Pato é bicampeão da Liga Nacional de Futsal. O bicampeonato da Liga Nacional, em 3 anos, é algo para se inscrever na história de um clube como o nosso. Da história do estado do Paraná. Estão muito felizes. Acho que parabenizar toda a nossa diretoria, o nosso conselho, os patrocinadores que acreditam no projeto Investing. A nossa comissão técnica e atletas, que como ninguém, investe nessa camisa também. E o nosso torcedor, né? Que mostrou por que o Pato é um fenômeno. Por que é uma paixão tão grande. Viajar 800 quilômetros, fazer a festa que fizeram, né? Então, acho que temos que estar todos muito orgulhosos e bicampeão de Liga Nacional, gente. É algo para nós nunca mais esquecermos.